Olá meninas, tudo já com vocês? Espero que sim, sejam todas bem-vindas aqui no meu cantinho. Então meninas, vim com mais um modelinho de lacinho para o canal, nunca mais eu tinha feito os lacinhos, aí resolvi também, né, para trazer para o público de laços. Eu faço outras artes também, como vocês veem aí, embora minhas visualizações nos laços são poucas, né, mas como eu gosto de fazer, então eu insisto fazer porque foi a primeira arte que eu comecei aqui no meu canal, foi gravar os laços. Aí depois eu resolvi trazer as outras artes que eu sei fazer, entendeu? Então hoje eu vim com esse lacinho aqui, muito lindo, olha, eu vi ele no Instagram de uma moça, porém eu não lembro o nome dela, ela fez lá o passo a passo, botou as medidas, não sei o nome desse laço, tá? Eu vou colocar o nome dele aqui na descrição, um laço simples, né, um laço muito bonito, muito simples, mais bonito, alguma coisa assim. E se eu descobrir o nome dele, eu estarei colocando o nome certo aqui na descrição, tá, gente? Então não posso dizer qual o nome do laço porque eu não sei, não vi em canal nenhum ainda, só vi mesmo no Instagram dessa moça que estava fazendo. E eu nem lembro mais o nome dela porque eu nem prestei atenção, só prestei atenção na aula que ela estava dando bem rápido, aqueles vídeos bem rápido que eu esqueci o nomezinho que se dá. E as meninas ficam fazendo, aí eu plantei o passo a passo pra ver como era que ele era feito, porque era muito rápido o vídeo, tá? Consegui fazer, vi as medidas porque ela colocou. Aí eu fiz esse pázinho aqui, porém o dela não tem essas florzinhas, tá? Eu que coloquei no meu, que fazia diferente, mas eu vou estar fazendo do jeito que ela fez. Ele é assim, olha, simplesinho, tá vendo? Olha como ele fica lindo, tanto nessa posição como nessa. Então, vou fazer o outro pázinho dele. Tô fazendo a xuxinha, vocês podem fazer no bico de pato, numa tiarinha pra beber, naquela faixinha pra beber, ou entrar numa tiara e incrementar mais alguma coisa aqui, né? Quem sabe eu trago ele na tiara de uma outra forma aqui, porém desse jeitinho aqui, né? E já me veio uma outra ideia aqui como fazer numa tiara. Então, meninas, vamos ver o passo a passo. Nós vamos precisar da fita número 9. Anotei aqui pra não esquecer. Três pedaços de 21 centímetros, um pedaço de 11 centímetros. O de 11 centímetros é esse lacinho aqui, olha. E os três pedaços de 21 são esses três aqui, certo? Vocês podem estar fazendo assim, ó. Dois de uma cor só, como esse tá, e um estampadozinho ou de outra cor. Esse aqui eu coloquei três cores. Vou pegar essa fita estampada. Tem três cores nela, né? Um rosa, um verde. Aí eu resolvi fazer assim, tá bom? Aqui bem que eu poderia ter... Não, mas ficou legal, né? Poderia ser o estampadozinho desse. Só que a fita não ia dar pra fazer essa partezinha estampada. Pra ficar parecido com esse aqui, né? Então, eu resolvi botar o liso. Ah, o pedacinho que tinha não deu. Então, vamos lá. O passo a passo. Nós vamos aqui pegar... Alfinete. Vamos precisar de alfinete. E disqueiro, tá? Então, primeiro eu vou pegar essa parte estampada. E esta aqui... Essa verde, né? Deixa eu ver aqui as ordens. Pego essa daqui, ó. Coloco aqui em cima. Não sei quantos centímetros ela deixa aqui. Porque o vídeo era rápido demais. Não tinha explicação, né? Só as medidas. Mas eu vou estar fazendo do meu jeito aqui, tá? Pego essa outra aqui por cima. Primeiro essa de baixo. Depois uma em cima dela. E a última em cima dessa outra. Tá certo? Aí, aqui... Vocês vão pegar um alfinete. Essa aqui eu não posso colar. Tenho mania de colar as fitas. Mas não vai dar... Não posso colar essa, tá? Aí eu venho com o isqueiro aqui, olha. Dou uma selada aqui na fita. Olha. Dou uma selada. Principalmente aqui. Nessa partezinha aqui, olha. Peraí que esse isqueiro... Dou ainda pra ter um isqueiro daquele outro de maçarico. Eu acho que é melhor. Eu já tive já, mas o rim aqui no instante ele acaba. Acaba mais rápido que esse outro aqui. Olha. Vou juntando aqui. Vou colocando mais aqui. Mais um alfinete. Pra ficar tudo certinho. Tá vendo? Vou olhando aqui, olha. Eu posso até passar as medidas pra vocês aqui. E dar a distância de uma fita pra outra. Tá? Se vocês quiserem aí. Olha. Tá vendo? Fiz assim. Tem que esticar bem a fita pra ficar certinho. Acho que aqui passou um pouquinho. Deixa eu pegar... A tesoura e volto aqui com vocês. Voltando aqui, meninas. Vou pegar a tesoura. Já cortei aqui a pontinha. Ficou passando. Então, venho com a isqueira aqui, olha. Dá uma seladinha aqui. Deixa eu ver aqui. Achei tão lindo esse laço. Tão lindo. Opa. É aqui assim. Pera aí. Pronto. Aí, vocês podem... É... Deixa eu só passar aqui a... Pera aí. Voltando, meninas. Vou pegar aqui uma fita métrica. Que eu não sei onde eu botei a régua. Olha. A distância desse aqui, né? É de... Um centímetro. Um centímetro. E esse aqui também. É um centímetro de um pra outro. Entendeu? Vocês passam. Então... Lembrando que a fita é 21 centímetros, certo? As três fitas... É de 21 centímetros. Olha. E a outra é que é de 11 centímetros do laço. Pronto. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos dobrar aqui no meio. Tá? Vamos dobrar aqui. Vamos fazer aqui uma marcação. Gente, meus que estão acabando. Já acabou os outros. Tá tão difícil encontrar a isqueira aqui. Vocês nem imaginam. Vamos ver se eu encontro. Pra ficar logo uma caixa. Tá bom? Misericórdia, volte. Olha. Pronto. Fiz uma marcação aqui. Acho que já dá pra mostrar. Aí, eu venho aqui com a fita aqui em cima. Passando só um pouquinho. Pego esse alfineto que já tá aqui. E prendo. Olha. Prendo aqui. Venho com o outro aqui por cima. Passando um pouquinho. Tá vendo? Pego esse outro alfinete. E prendo aqui. Somente pra facilitar. Os pontinhos que eu vou dar aqui. Tá bom? Tirei esse outro alfinete que tá aqui. Olha. Olha aqui na frente. Tá? Nós vamos pegar agora aqui a agulha e a linha. E vamos dar uns pontinhos aqui. Pra vocês verem como é o procedimento. Olha. Passou um pouquinho de nada. Aí, eu venho aqui com um. Começo de baixo. Porque eu tenho que olhar aqui. Né? Então, começa aqui de baixo pra cima. Um ponto. Tá? Um ponto. Dois. Eu vou dar seis pontinhos. Seis não. Oito. Vou cortar essa ponta aqui da linha. Dois. Dois pontos. Três. Peraí. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Oitavo pontinho aqui. Pronto. Vendo? Tira aqui esses alfinetes. Que não vou precisar mais. Pronto. Olha aí. Só não vou puxar ele agora. Por quê? Eu vou olhar aqui o lado. Que eu vou colocar o lacinho. Não é isso? Eu coloquei ele desse lado esse. O outro vai ficar desse lado. Então. Eu venho com ele. Deixo aqui a agulha aqui. Olha. Passo aqui. A ponta dele. Pra cá. Por dentro aqui. Por dentro. E vou trazer. Vou selar logo aqui. Que eu esqueci. Vamos ver se eu esqueiro. Ajuda. Esse tá selado. Pronto. Fiz isso aqui. Olha. Pronto. Aí boto um aqui no outro. E venho com outra linha. Outra agulha. Com a linha. E vou dar aqui. Seis pontinhos. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Veja se pegou realmente a outra fita que tá embaixo. Puxo aqui. Tá? Puxo aqui. Deixa eu virar ele assim que é melhor pra mim. Puxo aqui, olha. E vou dar aqui. Não pegou direito aqui não. Tá vendo? Puxo aqui. Deixa. Deixa eu passar de novo aqui, gente. Que não pegou direito ali não. Pronto. Puxo aqui assim. Pronto. Vai de novo. É um tal de vira-vira, né? Aí passa a linha aqui, olha. No meio do franzido. Tipo um lacinho gravatinho. Deixa eu passar a agulha aqui. Por dentro. Pra dar uma laçada. Olha. Pronto. Fez isso aqui. E arremata a linha. Pronto. Corto aqui. Vou ajeitar a dadazinha aqui, olha. Tá vendo? Pronto. Agora eu vou franzir aqui. Se vocês quiserem fazer logo o acabamento aqui, olha. Antes de franzir, vocês podem fazer. Vamos logo fazer o acabamento com a fitinha aqui. Um pedacinho de fita. Não precisa ser muito. Ponto logo. Colo aqui. Passo a fita aqui por baixo. Gente, eu estou gravando de noite. Não sei como é que eu estou conseguindo. Porque é pra enxergar a dose, viu? As pessoas estão vendo. A resta aí na tábua da lâmpada. Olha. Vem aqui. Mais um pouquinho. Vou fazer devagarinho. Vou fazer devagarinho. Sem ser nas carreiras, né? Ultimamente, estou fazendo os vídeos muito corridos. Vou passando. Mais um pouquinho e pronto. Vou encerrar aqui embaixo. Deixa eu cortar esse pedacinho. Vocês podem cortar aí uns 6 centímetros, que é suficiente pra fazer isso aqui. Não precisa ser muita volta feita dele. Senão que a fita ficou... A fita ficou... Gente. Eita. Não precisa ser lá não. Deixa aí. Depois eu ajeito. Pronto. Olha. Já fiz ele. A cola ainda bateu aqui. Já fiz ele aqui. Olha. Agora a gente vai puxar a linha aqui. Olha. Tá vendo? Vamos puxar aqui. Pra gente fazer o laço maior, né? Olha aqui. Passa assim a linha em volta do laço. Viro aqui atrás e dou o meu acabamento. Dá pra você não tá usando fita muito dura. Três fitas duras. É meio complicado pra gente tá... Pra tá fazendo esse procedimento aqui de tá franzindo. Olha. Tá vendo? Tá arrumadinho aqui. Agora eu vou pegar uma xuxinha. Botar aqui a cola. Vocês podem tá no bico de pato. Venho assim, olha. Pego um outro pedaço. De uns 10 centímetros ou 8 também. Colo aqui. Cuidado pra não colar os dedos juntos. Passo o colo aqui. Venho com ele aqui assim. Eita, olha. Tá vendo? Saiu, gente. Saiu. É uma comédia. Peraí. Deixa eu passar isso aqui em off. Pra ficar melhor, né? Eu dou uma ajeitadinha aqui. É que eu tô sem posição. Mas eu acho que dá pra... Acho que dá pra fazer. É porque eu tô sem posição aqui nessa mesa. Olha. Deixa eu terminar ele aqui. E... Já tá terminando. Peraí. Só um minuto e eu volto. Só pra ajeitar isso aqui. Voltando, meninas. Olha aqui como ficou. Tá vendo? Aquele laço mais charmosinho. Eu não sei o nome dele. Se eu encontrar o nome dele, eu vou deixar na descrição, certo? Na descrição eu deixo as medidas. Na tela do vídeo também. E... Vou colocar o nome dele no título, né? Se eu encontrar o nome dele, se eu encontrar alguém que fez e colocou o nome nele. Eu não vou colocar nome nenhum, não. Vou deixar laço simples mesmo. Gente, meu isqueiro acabou. Vou rempacelar aqui. Secou o meu isqueiro e agora eu tô sem isqueiro e tenho que comprar. Olha aqui, gente. Eu amei esse lacinho. Quando eu vi, me apaixonei por ele, olha. Não vi a moça fazer. Ele fica bem grandinho, viu? Não fica muito pequenininho, não. E na xuxinha, tá aqui. Mais um modelinho de laços. Fácil de fazer. Até pra iniciante. Aprende direitinho. Certo? Espero que vocês tenham gostado. No final do vídeo. Vou deixar a foto dos dois que eu fiz. Ele com essas florzinhas aqui, né? Vocês podem botar um chatom. Vou deixar no final do vídeo a foto deles. Certo, meninas? Fiquem com Deus. Um cheiro aí pra vocês. Muito obrigada pelas seguidoras. Tá sempre comentando, dando as dicas também, né? Inclusive, eu fiz um lacinho antes desse. Foi antes desse. Eu fiz dois lacinhos. Coloquei um nome aqui que eu não sabia. Mas, uma das seguidoras disse que o nome do laço era laço Mabeli, Mabeli, Mabeli. Alguma coisa assim. Aí, eu coloquei lá no título. Mudeu o nome que eu tinha colocado, viu? E consertei. Porque eu não tinha visto em outros canais. Eu tinha visto só no canal de uma menina. E eu tinha colocado o nome dele, Laços Mimo. E foi justamente um laço que eu fiz antes desse daqui. Certo? Mas, eu coloquei o nome certinho. A mesma coisa vai ser esse. Como eu não sei o nome, então, vou pesquisar, descobrir qual foi o canal, né? De onde saiu esse laço e coloco no título o nome dele. Certo, meninas? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Cheiro aí pra vocês. Ui! Ui! Tchau, 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 tchau.